E olha só, gente, essa notícia. Um homem de 27 anos morreu depois de cair de uma altura de aproximadamente 12 metros no bairro das Fábricas, lá em São João del Rey. Esse acidente, a queda dele, aconteceu nessa segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um andaime, trabalhando em uma obra, trabalhando em uma obra, né, quando a queda aconteceu. Quando os militares chegaram nesse local, o homem estava inconsciente, apresentando sangramento na cabeça. A suspeita é de que ele tenha sofrido um trauma grave na região do crânio, um traumatismo crânio encefálico. A vítima foi imobilizada e repassada para o SAMU, que seguiu com os atendimentos. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Você está vendo as imagens aí da obra, né, onde teve esse acidente. Lá em São João del Rey, o trabalhador estava em um andaime, caiu de uma altura aproximada de 12 metros, chegou a ser socorrido com vida, embora estivesse ali em estado grave, inconsciente, né, e morreu durante o atendimento no hospital. Começando agora a falar dos crimes de violência registrados na nossa região. E eu estava achando que a terça-feira ia ser mais tranquilo, mas, infelizmente, não. Então, vamos lá.